Mundo da Lua Dizem que viver no mundo da lua é estar distraído, mas eu que vivo lá acho que significa estar destruído. Destruído, sem vida, sem luz, ao contrário das estrelas que se autoilumina e reluz. Mas algo mudou, algo novo ou nova, existia uma luz, uma pequena luz, aquilo era uma prova que algo mudou. Poderia ser um recomeço de coisas boas e talvez um fim de mágoas e traumas. E mais uma mudança, aquilo cresceu, cada vez mais estava crescente e uma esperança nasceu. E aquela luz não parou, não parou de crescer e enfim ela estava cheia e cada vez mais a resplandecer. Mas algo que eu não esperava aconteceu. A luz cheia diminuiu e se tornou minguante e se tornou a nova quando reduziu. Entendi que era um ciclo, de começo, crescimento, realização, fim de ciclo e repletos de momentos. E encontrei um novo significado para aquele lugar. Antes que era sobre estar destruído, agora era um lugar para recomeçar. Sim, recomeçar, aceitar, saber aceitar que coisas boas e ruins virão e terá que encarar e lidar. Sim, recomeçar, aceitar